Não falei que era rapidinho? Estamos de volta, Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o vereador Ribeirão, que apresenta para nós atletas, jovens atletas da cidade de Tupã, que praticam atletismo feminino, inseridas em projetos da nossa cidade, em grupos de treinamento da nossa cidade, do esporte de base e que tem obtido excelentes resultados. Nós estivemos com a Angelina aqui no primeiro bloco e agora quem nós temos a honra e a alegria de receber é a Ana Clara Sanches Diniz, Diniz com Z, gente, ela falou para mim agora há pouco que tem gente que escreve o nome dela com Diniz com S, não tem jeito, Diniz com Z sempre. Aninha, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente, parabéns, já antecipando, parabéns pelos resultados nas competições, é muito bacana, muito satisfatório receber aqui na TV Câmara de Tupã uma entrevistada tão jovem, apenas 13 anos e já com medalhas, com esse histórico de conquistas. Você pratica o atletismo há quanto tempo? Então, eu pratico o atletismo desde 2021, do finalzinho, bem do finalzinho, só que eu comecei a pegar firme, mas o que eu posso falar que eu comecei a treinar mesmo foi esse ano. Então você retomou, foi um ano mais brincadeira e depois você deu uma retomada e pegou firme e deu resultado, né? Você participou de duas competições importantes e tem medalha, fala para a gente. Então, no Jogos Escolares eu passei para o estadual, peguei terceiro lugar. Nos escolares de São Paulo. Isso, sub-14. Isso, sub-14. Importante. E também a competição aberta a todos os não escolares, os escolares vinculados às escolas e também uma competição paulista geral. Sim, eu peguei quinto lugar. Que bacana. Você ficou surpresa com isso e feliz, né? Que está te motivando a voltar a pegar firme no esporte. É. Fiquei mais ou menos feliz, porque a minha esperança era pelo menos um terceiro lugar, mas eu sabia que eu não ia conseguir mesmo, porque era sub-16, eu acho, a competição. Então, vereador, tem muito o que trabalhar também o psicológico dessas crianças, né? A gente percebe, né? Muita ansiedade, a gente vê, né? Muita ansiedade pela vitória, né? Olha lá, a Angelina está ali nos bastidores, ela está concordando comigo. Então, a família tem que você reconhecer, você elogiar e tudo mais, mas não depositar uma pressão, né, vereador? É, na verdade, o esporte, ele tem que ter disciplina, tem que ter apoio da família, bons professores e não pode ter ansiedade demais. Por quê? Você não vai chegar numa competição ganhando tudo, não tem como. Aliás, você começou com 11 anos. Com 11, né? O que te motivou, com 11 anos, ser atleta de corrida aí? O que é isso? Ah, então, foi tipo assim, eu brincava muito lá na CICAP. Eu brincava, mas eu, tipo assim, eu não sabia que tinha atletismo, não sabia o que era atletismo, né? Eu brincava lá, só brincava. Até que o Luiz Alves olhou assim, ele disse que, na hora que ele viu o correndo, ele falou que eu ia ser uma atleta. Aí ele disse, aí ele veio em mim e falou que lá, né, trabalhou com atletismo e eu falava, o que é isso? Porque eu não sabia de nada, nada, nada. Aí foi indo, né? Aí eu fui, continuando, né? Porque antes eu não sabia de competências importantes, como um brasileiro, um paulista. Pra mim era tipo, ah, sabe, correr. Tinha noção que existe um calendário, que existe toda uma organização por trás disso. E você e seus pais, o que achou disso? Ah, primeiro, tipo assim, eles falaram, ah, vai fazer, né? Vai lá. Melhor fazer esporte do que ficar ansiosa. Do que eu ficar. Ficando no telefone celular. É, eu nunca gostei de ficar em celular também. Não sei por quê, eu nunca gostei de... Você sempre foi ativa, gostou de brincar. Sempre gostei de pega-pega, uma brincadeira muito, sabe, não gostava muito de esconder-esconde, porque era uma brincadeira que era esconder, ficar quieta, parada, sabe? Eu nunca gostei de ficar parada, assim, ficar movimentado. Então, você é uma menina proativa, você gosta de ação. Aí você foi pro atletismo e o Luiz teve essa visão e ele observou que o biotipo seu pra corredora é bom, ele logo percebeu, porque ele faz isso. Você gostou, começou a treinar e os resultados virão. Então, 13 anos, com certeza, a Angelina tá com 14, você tá com 13. Você começou basicamente... Porque também teve a pandemia, na época da pandemia, deu uma parada, né? Por isso que você voltou praticamente agora, talvez seja por isso. Mas você tem um futuro brilhante, realmente, até porque você, pra disputar o Paulista, você teve que ser classificada em Tupã. Funciona? Não é assim que funciona? Ou não? Você foi só escolhida? Como funciona? Nessa fase da base, é uma seleção? Há uma seleção? Tem que ter índice pra conseguir ou não? No Jogos Escolares tem que ser qualificado. Tem a fase, que é o mini regional, que é aqui em Tupã. Você compete, sabe? Aí, se você passar em primeiro ou segundo lugar, você passa pro regional. No regional, vai todas as regiões, vão lá competir. Chegando lá, você só pode pegar primeiro lugar, pra você passar pro estadual. E no estadual, você só pega primeiro lugar pra você passar pro brasileiro. Ah, então você já conseguiu chegar no estadual. Cheguei. Então, significa que você, pra disputar, você teve um monte de disputa já. Você teve a disputa das escolas aqui, depois as regionais e depois o Paulista. Você ficou em quinto. Fiquei em terceiro. Em terceiro. Você teria que estar em primeiro pra ir pro brasileiro? É, teria que pegar primeiro pra mim e pro brasileiro. E daria consciência de que você precisa avançar nos treinamentos pra poder evoluir nesses resultados. Mas muito jovem, né? E a mesma pergunta que a gente colocou pra Angelino, né? Como é que foi a reação na escola, entre as pessoas, seus amigos, quando você chegou com a medalha? Eu cheguei, aí, tipo assim, a gente entrou pela... Sem ser a porta principal. A outra. Entrar pela secretaria. Aí a gente entrou. Aí eu gostei muito porque todo mundo veio e falou, ai, parabéns, sabe? E todo mundo gosta de receber um parabéns, sabe? Ótimo. Um conhecimento. É, aí todo mundo... Eu passava e, ai, parabéns, e um abraço, sabe? Era uma coisa muito boa. É o reconhecimento do sucesso. É assim. E você já percebeu, Aninha, a influência sobre outras crianças, outros adolescentes? Falando, ah, como é que faz pra começar? Eu também queria... É, já chegou, acho que, de umas meninas, já que eu ouviu em mim, falando como que, né, dava pra ir lá. E elas perguntaram como que era o treino. Já chegou várias pessoas também perguntando como que era o treino. Só que de umas foram. E depois não gostaram. Porque tem que treinar, né? É, aí as outras perguntaram como que treinava. E aí, na hora que eu falei todo o treinamento, todo o aquecimento, todas as coisas, ela falou, não, isso não é pra mim, isso não dá, não dá certo, não vai. E aí elas, sabe, só ficaram, nossa, você faz tudo isso? Meu Deus. E eu ficava, então, é que já tá normal, sabe? E ficou normal. Vereador Ribeirão, quais são os principais gargalos que nós temos, né, no Brasil, tanto nas empresas quanto nos governos, pra fomentar mais o esporte? Falta mão de obra, é materiais que são muito caros, qual seria a dificuldade na sua visão? Bom, eu vejo, assim, se você pega outros países, você vê as instituições particulares fazer essa parte. Faz mais. O Brasil, as universidades não tem muito esse perfil. Tem um ou outro que faz, ela falou aqui da Unesp, que teve uma corrida. Isso, da corrida da Unesp. Mas lá, você pega, nos Estados Unidos é todas as escolas. É pra seleção. Compete uma com a outra e quando uma escola lá vê um atleta despontâneo como a Angelina, como a Ana Clara, eles vão lá e pegam, você vai estudar na minha escola, você vai competir pela minha escola. Aqui no Brasil não tem essa prática, tem, raramente tem. Tem lá o São Caetano, tem algumas cidades que tem. É clube, né? Mas não tem. O Brasil até vai ter que ser discutido futuramente. É bom que a população saiba disso. A Constituição de 1988, ela criou algumas coisas boas e já está ficando ruim. Por exemplo, é obrigado um prefeito gastar 25% na educação. Bom, aí entra a história. Esporte não é educação para os tribunais, mas é educação. Claro. Se você analisar que isso vai influenciar nas aulas, qual a sua menor nota na escola? Sete, eu acho que é. Então influencia. Quem tem o objetivo de competir, compete na escola para ser melhor aluna também. Então aqui no Brasil, 25% do que arrecada o governo do município é obrigado a investir na educação. Isso, naquele momento lá atrás, em 1988, era muito necessário porque não tinha muitos investimentos. Só que o seguinte, o sistema continua andando e a arrecadação é a mesma. Então, por exemplo, o turismo perde, a cultura perde, o esporte perde, porque o dinheiro não dá para tudo. Quando você é obrigado a gastar 25% na educação, 15% na saúde, isso é obrigado. Mas nenhum município gasta menos de 20%. Aí você já faz a conta e já deu quase metade do orçamento. E essa discussão está aberta, está acontecendo ou nem estão fazendo essa discussão? Já tem essa discussão para mudar isso daí, para tirar essa... Porque não tirar da educação, porque não pode tirar, mas criar regras que também permitam que outros segmentos possam ser assumidos. Porque você pega um prefeito, uma cidade como Tupã, ele pega e bota 45% do que arrecada em saúde e educação, sobrou a folha de pagamento e as obras. As obras, basicamente, nós temos que correr atrás dos deputados para pedir recursos para fazer as obras, porque o dinheiro não dá. Então, fica faltando. Eu acho que tinha que... Não é tirar da educação, mas tinha que somar. O que tem na educação? Cultura e educação? É. Esporte e educação? É. Eu acho que tinha que dar uma... Reconhecer esse caráter transversal. Tinha que jogar isso como uma despesa lícita da educação. Porque uma coisa soma com a outra. Até porque as escolas já estão mudando. Sim. Que tem a escola do segundo turno, a escola agora é integral, quer dizer, o mundo está melhorando, o tempo está passando e muitas coisas têm que ser revistas. Então, eu acho que aí precisa ter uma mexida lá na Constituição para dar uma melhorada nisso. Não vamos tirar, mas vamos somar algumas atividades que vão ajudar na educação. Entender que a educação é transversal, né, Ribeirão? Exatamente. Ela vai passando por outras áreas, o esporte, a cultura e tudo mais, né? Muito bacana. Só para você entender, quem estamos assistindo? A maior briga que tínhamos no passado, o prefeito manda um psicólogo para a educação, não pode. Porque ele é da saúde. Olha só, olha o contracenso. Será que a escola não precisa de psicólogo? Demais. Agora está acontecendo o quê? Começou a ter ataque nas escolas e os governos estão falando. Agora nós temos que ir por. Colocar. Aí se o prefeito contrata um psicólogo para trabalhar lá na escola, ele não pode jogar como verba da educação. Quer dizer, então está faltando aí uns acertos, uns ajustes para que as coisas andem em sintonia. O que está faltando é isso. Perfeito. Perfeito, perfeita análise. Ana, infelizmente o nosso programa vai chegando ao fim, mas nós não poderíamos encerrar esse ponto de vista mais que especial na data de hoje sem pedir para que vocês façam esse convite para os outros adolescentes, para as crianças, para que participem dos projetos, para que sigam os passos de vocês. Antes disso, ela não falou o nome do pai e da mãe dela? Ah, importante. Verdade, como nós fizemos com a Angelina, esse momento aí para honrar o papai e mamãe. Fala aí. Então, a minha mãe chama Ana Paula Sanches Rodrigues, o pai chama Ezequiel Diniz, Gonçalves Diniz. E você está aproveitando para mandar um abraço para eles, um beijo? Ela estava menos tímida antes de iniciar a gravação. E eles são muito parceiros, estão juntos sempre, como é que é? A minha mãe sempre está junto. Participa de tudo, está ali e apoia. Às vezes, ela apoia. É que participar é meio difícil, porque ela é enfermeira, tem que trabalhar muito, muito, muito. Mas o fato dela apoiar você, ir à escola e não te proibir, porque tem mãe que ela não vai lá não. Não, porque eu não sei com quem você vai estar, vai ter problema, tem mães que têm medo. Não, a minha mãe, ela fica brava porque eu não vou. Então, ela está te ajudando muito. Está te incentivando demais. Está te ajudando muito. Porque ela fala que por eu fazer o esporte, eu teria que ter uma nota boa, ter um desempenho bom na escola também. Perfeito, está certa. Não, mas você pode fazer os dois, né? É, nos dois, mas também a escola também ajuda bastante. Eu acho que você tem que ter um desempenho bom nos dois, para a nossa cidade. Você tem que ser um excelente aluno e um excelente atleta. É, é isso aí. Ribeirão, a gente está botando muita pressão nessas meninas aí. Não, 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 mas é até informação, é até informação. E ela já falou que só tira acima de sete, então eu não estou falando para a gente. Ela já se cobra, né? Não, a gente está brincando, mas é isso, né? É importante ter uma responsabilidade, ter um acompanhamento psicológico e trabalhar a saúde e a educação dessa maneira transversal e curtir essa fase do esporte e incentivar outras pessoas. Falando em incentivar, cadê aquele convite lá para as meninas que estão vendo você? Olha para aquela câmera lá, ó. Queria falar para vocês virem para o atletismo, para o basquete, algum esporte, porque faz bem para a saúde. Faz bem para você, sabe? Muito bem. Largar o celular. É, largar o celular também, porque não vai ajudar em nada. O futuro não está aí, né? O futuro não está aí, o futuro está na saúde, está no conhecimento, né, vereador? Exatamente. Muito bom. Muito obrigado. Tem que encerrar, infelizmente, né? Mas agradecendo demais aí o vereador Ribeirão por ter apresentado esses dois talentos para a gente hoje aqui, né? Para você que acompanha o Ponto de Vista. Obrigado, Ribeirão. Eu que agradeço, quero parabéns aos pais, tanto da Angelina como da Ana Clara. O esporte é importante na vida, na saúde, na educação, em tudo. E hoje nós estamos vivendo uma fase muito difícil. Depois da internet aberta, as crianças não querem participar de outras atividades. Por isso eu parabenizo os pais e peço para aqueles pais que estão lá vendo o teu filho todo dia no celular e no computador, coloquem-as para praticar esporte, porque senão ficam em outro mundo, está num mundo paralelo. E lá não tem coisas boas. Tem coisas boas, mas pode ter muitas coisas ruins. Então, meu pedido, minha orientação é fazer os filhos ir para o esporte. Esporte e educação. Boas notas, bom atleta, boa saúde. É isso aí, está dado o recado, vereador Ribeirão. Clarinha, quer concluir? Quer agradecer alguém, hein? A vontade, o espaço é seu. Ah, eu queria agradecer, acho que o Luiz Alves, né? O Kleber também, que me ajuda bastante. Tudo. O da Angelina também, que ela me ajuda em tudo, tipo, ai, estou nervosa para entrar na pista, alguma coisinha. Ela sempre está lá me ajudando, sempre está fazendo alguma coisa. Estimula, estimula. Eu vou chorar. Pode chorar. Ai, não tem problema chorar. Não tem problema. E acho que é a minha mãe também, que dá todo o suporte que eu preciso, quando eu preciso, assim. Parabéns. Parabéns. Nós também ficamos emocionados. Nós ficamos emocionados com a emoção da Ana Clara. Essa entrevista foi boa, porque o pai já chorou, a atleta já chorou. Fantástico. E você de casa? A gente espera que você tenha curtido esses minutos aqui com a gente, conhecido melhor a Angelina, conhecido melhor a Ana Clara, as ideias do vereador Ribeirão, que trabalha por todas as áreas da nossa cidade. E fica o nosso convite para você continuar com a gente, conferir toda a nossa programação, o TV Câmara Informa, os nossos demais programas, porque a TV Câmara de Tupã, ela é pensada para você. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a gente em 34.3. TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho